Professor João Maria, o tema da redação era esperado? O senhor que vem aí acertando vários anos, anunciando, apostando em temas que acabam dando certo no final, na redação dos Enem, o tema desse ano era esperado? Não podemos dizer necessariamente que era um tema tão esperado, mas como eu tinha falado anteriormente, nós não tínhamos uma aposta específica, porque estava muito difícil no ano de 2016 nós escolhermos uma, porque houve poucas discussões, houve poucos fóruns de debates, então o tema intolerância religiosa é um tema importante, acima de tudo se o aluno estiver preparado, ele vai falar bem sobre qualquer assunto, então intolerância, se discutir intolerância, seja ela virtual, religiosa, de qualquer tipo, é fundamental para abrir o debate no Brasil inteiro. Agora, a redação não foi corrigida ainda, não saiu resultado nenhum ainda, o senhor apostaria que o aluno se deu bem na redação, se ele tiver feito o quê? Bom, o tema de redação, o aluno precisava perceber que a própria proposta do tema já dizia que se queria bem, caminhos para se combater a intolerância religiosa. Então, se o aluno fez um texto voltado só para a religião e falando de intolerância, ele não cumpriu o objetivo do texto. O objetivo é ele apontar durante todo o texto caminhos para se combater a intolerância. Então, uma coisa é você falar sobre a intolerância, e outra coisa é você apontar caminhos para se combater a intolerância. Então, se deu bem, quem apontou caminhos para se combater a intolerância? E o senhor conversou com professores de outras disciplinas, como é que o senhor avalia o Enem esse ano? Foi um concurso fácil, difícil, meio termo, como é que o senhor avalia? Os professores avaliaram que o Enem esteve um pouquinho acima da média, do ponto de vista técnico, ou seja, foi uma prova um pouco mais difícil que a do ano passado, por exemplo. Mas isso geralmente varia muito, depende muito do que aquilo que o professor esperava e daquilo que ele não esperava. Então, alguns professores gostaram muito da prova, mas o alunado, de maneira geral, achou a prova um pouco mais difícil. Isso é o que nós temos ouvido de todos os professores e resposta aos alunos. Agora, o Enem tem um grau de dificuldade maior, não só do ponto de vista do conteúdo, mas do ponto de vista do tempo. São muitas questões, principalmente no segundo dia, que tem a redação e o aluno, principalmente aqueles treineiros que estão fazendo pela primeira vez como teste, eles têm muita dificuldade de se adaptar a esse tempo. Então, isso acaba dificultando um pouco mais e há uma falsa impressão que o nível da prova é mais difícil. E, mas, de todas as provas, pelo que o senhor conversou com os professores especializados nos assuntos, qual teria sido a mais difícil? A prova de... os alunos reclamam sempre da prova de química, não é? A prova de matemática, por exemplo, que é um bicho papão, foi considerada fácil pelos alunos. Alguns alunos com quem eu conversei gostaram muito da prova de matemática e da prova de linguagem. Então, geralmente, a prova de química é apontada como uma das mais difíceis, essa prova do sábado, nas ciências da natureza. Agora, voltando à redação, o senhor chegou a debater esse assunto, o senhor não anunciou como sendo um tema previsto, mas chegou a debater esse assunto como um dos possíveis temas num programa na TV Assembleia, não é isso? Sim, sim. Nós temos um projeto chamado Conexão Enem, na TV Assembleia, em que nós procuramos, em todos os programas, tratar de temas relativos à redação. É um programa semanal, então a gente tenta levar um tema para discutir, para ajudar na redação do aluno. E no dia 15 de setembro, portanto, está bem fresquinho, pouco tempo, nós trabalhamos o tema Intolerância Religiosa com o professor de Sociologia. Vale lembrar que os temas de redação hoje, eles são todos voltados para a da Sociologia. Então, é mais provável que um professor de Sociologia trabalhe o tema normalmente do que o professor de redação. Então, nós estamos muito felizes porque o programa Conexão Enem, que é um projeto da TV Assembleia e da Assembleia Legislativa, conseguiu ajudar tantos estudantes no Rio Grande do Norte. Não era uma escolha pessoal minha este tema. Do ponto de vista pessoal, eu achava que poderia ter sido mais forte a Intolerância Virtual. Por exemplo, que eu até adiantava que a Intolerância Virtual seria um tema provável. Foi a Intolerância Religiosa, de toda forma, foi muito legal o tema, porque serve como fórum de discussão. Melhor do que eu estar antecipando o tema todo ano, é que a prova seja uma boa prova e que os alunos se deem bem, independente de qualquer coisa. Obrigada, professor.